Boa tarde a todos, sou a Sabrina Oliveira e vou apresentar o trabalho titulado Análise Postural do Operador de Portêiner, utilizando a metodologia Ripple Uplink Ascentment, ou RULA, pesquisa de campo. As atividades portuárias estão ligadas principalmente ao transporte e armazenamento em manuseio de mercadorias alfandegadas, destinadas à importação ou exportação. Recentemente, o processo portuário passou por uma expansão pela ordem mundial de globalização, ampliando o comércio internacional, direcionando os mercados para o aumento das importações e exportações e acarretando em mudanças na modernização desses ambientes. Dentre essas mudanças, ocorreu um grande investimento em tecnologias e em equipamentos especializados em movimentação e armazenagem de carga, dentre os quais, o guindaste portuário, que são guindastes de pórticos que realizam o embarque e desembarque dos contentores ou containers por meio do quadro posicionador automático ou espalhador, que se acopla ao teto do container, fazendo a operação de engate e desengate sem a necessidade do uso de mão de obra obrigatória. Mas tais mudanças não significam melhorias nas condições de segurança e bem-estar dos trabalhadores, pois, independente da expansão, os trabalhadores continuam expostos a significativos riscos, incluindo risco ergonômico. Nesse contexto, o objetivo desse estudo é avaliar as condições posturais do trabalho, a partir do método Rula, aplicando o método Rula, nos operadores de guindaste portuário de um terminal portuário localizado na cidade de Pojuca, Pernambuco, no Brasil, de modo a identificar os riscos ergonômicos e propor recomendações de melhorias. Esse trabalho foi composto por três etapas. A primeira delas sendo a caracterização do estudo de caso, a segunda, a aplicação do método Rula, aplicada a 30 operadores de guindaste portuário, e a terceira, recomendações de medidas de melhorias. Relante à caracterização do estudo de caso, os operadores de guindastes são trabalhadores que executam seus serviços movimentando os containers das embarcações para os portos ou dos portos para as embarcações, utilizando guindastes de contêiner, que possuem uma altura de aproximadamente 30 metros. Sua jornada de trabalho é composta por seis atividades, e são elas. A primeira, subir até a cabine do guindaste através de escadas ou elevadores. A segunda, sentar na cadeira e ajustar o cinto de segurança. A terceira, ligar e movimentar o braço do guindaste, levando o espalhador até o navio, ou o inverso. A quarta, que é posicionar o espalhador no container. A quinta, que é observar através do painel luminoso, se o espalhador está posicionado corretamente. E a sexta, que é verificar o engate das tráveis, que segura um container no espalhador e suspender o container. Já o metrula, que é uma análise ergonômica de avaliação e exposição de indivíduos à postura, força e atividades musculares, ele é feito inicialmente com a identificação das posturas do trabalho, A terceira, a aplicação de um sistema de pontuação determinado pela metodologia. E a terceira, que é aplicando uma escala de níveis de ação. E o determinante do risco ergonômico nesse método é representado pela postura assumida pelos trabalhadores durante toda a jornada de trabalho. Esse método, ele divide o corpo em dois grupos. O grupo A sendo composto por braços, antebraço e punho. E o grupo B sendo composto por pescoço, tronco e pernas. E a pontuação final, ela é somada das pontuações dos grupos. Contudo, a pontuação dos grupos, ela pode se modificar, adicionando um ponto, caso a atividade seja considerada estática ou repetitiva. A pontuação final mostra a necessidade de intervenção na atividade do trabalhador. A possível necessidade, mostrando quatro níveis diferentes. Sendo o primeiro, com pontuação de 1 a 2. A postura é aceitável se não for mantida por um longo período. O segundo nível, com pontuação de 3 a 4. Falando que são necessárias investigações posteriores. Algumas intervenções podem ser necessárias. O terceiro nível, com pontuação de 5 a 6. Mostrando que é necessário investigar e mudar em breve. E o quarto e último nível, com pontuação acima de 7. Mostrando que é necessário investigar e mudar imediatamente. A partir desses resultados, foram sugeridas algumas medidas de melhorias. Os resultados, eles mostram que a atividade 1, ela prevalece o esforço físico ao subir o equipamento ocorrido pela flexão das pernas e o apoio dos pés dos degraus. Já a atividade 2 e 3, que ocorre na posição estacionária. Exigindo mais do operador na parte superior do corpo, como as mãos, dedos, dentre os quais destacam-se a abdução dos ombros para acionar os comandos do guindaste portuário, a flexão do braço, a extensão do punho, a abdução do polegar, compreensão do polegar e o dedo indicador para acionar a manopla, e a elevação retrátil da cintura escapular para acionar os comandos do guindaste portuário. Já a atividade 4, 5 e 6, os esforços observados foram a flexão da cabeça, a flexão do tronco, elevação retrátil da cintura escapular, extensão do ombro, flexão do braço, extensão do punho, abdução do polegar, desvio radial do punho, extensão do punho e abdução dos ombros. Ao aplicar o método Rula, utilizando a ferramenta Ergolândia 7.0, verificou-se que a pontuação obtida para a tarefa analisada foi 7, correspondendo ao nível de ação 4, mostrando resultados como o braço a menos 20 graus, apoiado a 45 graus, antebraço de 60 a 100 graus, punho mais do que 15 graus, com desvio na linha neutra, rotação do punho média, pescoço maior que 20 graus, tronco de 20 a 60 graus, com inclinação lateral e pernas e pés apoiados e equilibrados. Deste modo, o nível de ação define que há existência de riscos consideráveis à saúde dos trabalhadores, indicando que devem ser realizadas intervenções ergonômicas com urgência. Algumas intervenções, algumas recomendações de teorias para o posto de trabalho dos operadores de endastos consistem em instalar monitor conectado a uma câmera de vídeo de alta resolução, com zoom e visão noturna focalizada no espalhador, estudar a possibilidade de limitar a permanência do operador neste posto de trabalho, realizando rodízios com outros postos de trabalho, realizar estudos visando verificar a viabilidade de implementar espelhos retrovisores na cabine, realizar treinamento sobre a postura e a adoção do uso de segurança, substituir a manopla por dispositivo que gere menos aplicação de força para acionamento e evite constrangimentos biomecânicos, implementar ginástica laboral para cada turno de trabalho com duração mínima de 15 minutos, entre outras recomendações. Deste modo, foi possível concluir que os trabalhadores estavam expostos ao nível máximo de necessidade de intervenção, o nível 4, mostrando necessidade imediata de realizar mudanças na execução da atividade dos trabalhadores. Uma das principais mudanças propostas é a instalação de monitores conectados com vídeo de alta resolução, com zoom e visão noturna focalizado para o espalhador. Também observou-se a necessidade de reorganizar o revezamento de tarefas para garantir a existência das pausas para descanso, com o objetivo de diminuir a sobrecarga das obrigações, minimizando assim os efeitos da repetitividade deste trabalho. Obrigada a todos.